A Grande Luta, produção original da Netflix. Vale a pena assistir esse filme de comédia infanto-juvenil? Ele é ruim! Vamos falar um pouquinho sobre esse filme? Vem comigo! A Grande Luta é uma produção original da Netflix que estreou recentemente no seu catálogo e tem a pretensão de ser uma comédia infanto-juvenil. Mas esse filme vai ter uma grande dificuldade de atingir e cativar realmente esse público juvenil ou com maior idade. Porque o roteiro falha em vários momentos e chega a ser bobo em uma grande parte do filme. Neste filme tem o elemento da máscara mágica, mas não é um filme de super-herói. Em nenhum momento a gente vai ver o portador dessa máscara mágica salvando a sociedade, tendo aqueles momentos de super-herói voando pela cidade. Tem uma cena que ela poderia ter sido descartada porque ela é muito mal feita que ele evita um assalto em uma lanchonete, mas é desnecessária essa cena. É um filme de comédia que a gente consegue rir em poucos momentos porque tem participações interessantes. A relação do personagem principal, que é o Leo Thompson, esse garotinho de 11 anos, franzino, que tem alguns problemas na vida a ser superado. Ele foi abandonado pela mãe, ele é criado só pelo pai e esse pai tem a ajuda da sogra. E a sogra aqui tem vários momentos que faz a gente rir, sim, porque é aquela atriz Arnold que fez a Rochelle em Todo Mundo Odeia o Cris. Então só a presença dela garante um alívio cômico muito grande para esse filme. O Leo também tem um grupo de amiguinhos, ele tem três amiguinhos, dois meninos e uma menina. E essa menina tem uma relação muito bacana e a gente acha engraçadinho e bonitinho. Ela vai participar do show de talentos na escola, ele incentiva ela a participar, ele se dispõe a participar com ela, mas quando ele descobre essa máscara mágica, ele vai se inscrever num campeonato de luta livre. Tanto para matar essa vontade de estar inserido nesse contexto, mas para ajudar o pai a pagar a hipoteca da casa com o prêmio também. E ele esquece dessa amiguinha. Quem salva ela é um outro amigo gordinho e a cena é maravilhosa de se ver. O Leo, ele consegue entregar um bom papel. Esse ator se chama Setkar e ele trabalha excepcionalmente bem nesse filme. Ele carrega o filme todinho nas costas, porque a gente percebe claramente a transição entre os dois personagens. Esse menino introspectivo, franzino, que sofre bullying na escola, mas quando ele coloca a máscara, o alter ego dele fica evidente, ele fica com mais disposição e destemido. Então a gente percebe isso, mas o roteiro também falha ao explicar a origem dessa máscara mágica. A gente não entende de onde ela veio, por que ela funciona só com determinadas pessoas e por que ela tem um cheiro insuportável. Porque até o Leo, que é esse personagem principal, ao vestir a máscara fica incomodado com esse cheiro. Mas o roteiro não se preocupa de explicar nada. A gente tem uma extrema dificuldade de torcer para o Leo no campeonato de WWE, que ele se inscreve, ele vai participar, porque ele é franzino e ele vai lutar com homens formados, gigantes, aqueles parrudão mesmo. Um garotinho lutar com grandes, gigantes, mesmo tendo o poder dessa máscara mágica, fica um pouco obsoleto, porque ele não tem treinamento nesse sentido. Ele nunca fez nenhum movimento para treinar realmente luta livre e está inserido naquele contexto. Ele só é apaixonado por esse universo. Então tem várias falhas aqui que a gente tem dificuldade de acompanhar e ter empatia com a história do filme. Tem muitos problemas no roteiro realmente. É um filme gostosinho, que você consegue ter uma sessão da tarde aí agradável, mas sem grandes preceções. Na verdade, a pretensão da Netflix aqui é disponibilizar mais um filme no seu catálogo. Porque ela não explica muito, a estética é muito bonita, a interação entre os personagens flui muito bem, mas fica sempre aquela falta, está faltando algo. Aqui poderia acontecer uma coisa melhor. Então falha muito. As cenas de coreografia nos momentos da luta, na competição de luta, são horrorosas. Então não faz sentido. Então esse filme é só para você matar o tempo realmente nessa quarentena, nada mais que isso. Já assistiu A Grande Luta? O que você achou desse filme? Comenta aqui embaixo. É novo aqui no meu canal? Por favor, se inscreva para me dar uma ajudinha. Ok? A sua participação é muito importante. Vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!